E essa aqui é do meu parceiro, o Nernão cantou e o Nonato pega a classe Olha o swing, estourou no robo O vaqueiro quando é bom pega o chuca e tapa o badalo Amarra direitinho na garupa do cavalo Pegando vinha no mato, tenta que tá do velório Depois volta pra festa, toma um em comemora O vaqueiro quando é bom pega o chuca e tapa o badalo Amarra direitinho na garupa do cavalo Pegando vinha no mato, tenta que tá do velório Depois volta pra festa, toma um em comemora Alô vaqueiro, solta a boiada Alô DJ, bota a música de rock que já tá Alô vaqueiro, solta a boiada Alô garçom que der a cerveja gelada Alô vaqueiro, solta a boiada Alô DJ, bota a música de rock que já tá do velório Alô vai geladinha, um som bem regulado pra animar as babecinhas Depois da meia-medinha, elas ficam tudo loucas Descendo para o chão querendo beijar na boca Alô vaqueiro, solta a boiada Alô DJ, bota a música de rock que já tá do velório Alô vaqueiro, solta a boiada Alô garçom que der a cerveja gelada Alô vaqueiro, solta a boiada Alô DJ, bota a música de rock que já tá do velório Alô vaqueiro, solta a boiada Alô vaqueiro, solta a boiada Você é da roça, sem ninguém É assim que sou chamado em minha região Se quiser ser o meu bem A porta está aberta, a morada é o coração É pra estourar no fitinho atrevido, menino A nossa diferença é cultural Você é urbana, eu sou do sertão Mas para o amor a linguagem é universal A gente combina, vem do coração Sou considerado matuto, Zé da roça, maluco de tanto querer Você está em meus planos, projeto e sonho Quero amar você Você é da roça, sem ninguém É assim que sou chamado em minha região Se quiser ser o meu bem Se quiser ser o meu bem A porta está aberta, a morada é o coração Meu parceiro do castecla Forró do estilo A nossa diferença é cultural Você é urbana, eu sou do sertão Mas para o amor a linguagem é universal A gente combina, vem do coração Sou considerado matuto, Zé da roça, maluco de tanto querer Você está em meus planos, projetos e sonho Quero amar você Zé da roça, sem ninguém É assim que sou chamado em minha região Se quiser ser o meu bem A porta está aberta, a morada é o coração Zé da roça, sem ninguém É assim que sou chamado em minha região Se quiser ser o meu bem A porta está aberta, a morada é o coração A porta está aberta, a morada é o coração Alô minha vaqueirama Chama o vaqueiro VN Peguei o meu cavalo, partiu pra vaquejada Peguei meu paredão, tem ninguém da mulherada Quando eu entrei na pista, a galera aplaudiu O boi caiu na faixa, a patricinha sorriu Era chicote estalando, a puleira subindo E cada boi que eu derrubava, ela sempre me aplaudiu Quando eu desci do cavalo, ela se aproximou Me deu um beijo demorado e depois ela me falou A patricinha me falou que provou e gostou Foi na pegada do vaqueiro que ela se apaixonou Depois da vaquejada eu vou lhe dar uma lição Vou levar essa novinha pra dentro do caminhão E esse é de meu parceiro João Filho, que chamam pra cantar comigo Estoura aí menino Estoura aí menino O Wesley CD de milagre, dá o nome dele hein Isso é forró no estilo Peguei o meu cavalo e parti pra vaquejada Povei meu carregal e liguei pra namorada Quando entrei na pista a galera aplaudiu O boi caiu na faixa, a patricinha sorriu Ficote estralando e a poeira subindo E cada boi que eu derrubava, ela sempre me aplaudindo Eu desci do cavalo e ela se aproximou Me deu um beijo demorado, depois ela me falou A patricinha me falou, que provou e gostou Foi na pegada do vaqueiro que ela se apaixonou Depois da vaquejada eu vou me dar uma lição Vou levar essa novinha pra dentro do caminho A patricinha me falou, que provou e gostou Foi na pegada do raio que ela se apaixonou Depois da vaquejada eu vou me dar uma lição Vou levar essa novinha pra dentro do caminhão Mais uma pra estourar, bora Lucas Teclas Wesley CDs de milagres, gravando tudo ao vivo Oh, swing diferente J.R. Graves Pisparam, pisparam! Pisparam! Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Vamos fazer assim, não chama mais de amor Foi desse jeito aí que tudo começou Aquele brinco bom, me beijou só no rosto E logo em seguida bate seu corpo Assim meu coração logo vai perceber Que a única saída é tentar te esquecer Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Vamos fazer assim, não chama mais de amor Foi desse jeito aí que tudo começou Aquele brinco bom, me beijou só no rosto E logo em seguida bate seu corpo Assim meu coração logo vai perceber Que a única saída é tentar te esquecer Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Oh novinha vem, oh novinha vem Descendo até embaixo, oh novinha vem Oh novinha vem, oh novinha vem Me traça na pisadinha, oh novinha vem E essa é de minha autoria Essa vai tocar em todos os paredões De Amaiara e de todo o Brasil Faz um estilo Faz um estilo, é show da mão Hoje aqui na balada, olha quem foi que chegou Uma novinha zanhadinha lá do interior É filha de fazendeiro e neta de doutor Vem mora aqui na cidade e a novinha se soltou É filha de fazendeiro e neta de doutor Vem mora aqui na cidade e a novinha se soltou Vem mora aqui na cidade e a novinha se soltou Vem mora aqui na cidade e a novinha deu um show Oh novinha vem, oh novinha vem Descendo até embaixo, oh novinha vem Oh novinha vem, oh novinha vem Vem dançar na pisadinha, oh novinha vem E achou papai A roção no estilo, no ritmo de pisadinha Com a participação especial de Manuel Alves Hoje aqui na balada, olha quem foi que chegou Uma novinha zanhadinha lá do interior É filha de fazendeiro, neta de doutor Vem mora aqui na cidade e a novinha se soltou Vem mora aqui na cidade e a novinha se soltou Vem mora aqui na cidade e a novinha se soltou Vem mora aqui na cidade e a novinha se soltou Oh novinha vem, oh novinha vem Descendo até embaixo, oh novinha vem Oh novinha vem, oh novinha vem Dançar na pisadinha, oh novinha vem Oh novinha vem, oh novinha vem Dançar na pisadinha, oh novinha vem Vem por a pisada papai E eu sou de minha autoria E vai tocar os paredões de abaiara de todo o Brasil Com a roção no estilo, no ritmo de pisadinha Segura o Lucas Tecnos, esse é federal papai E esse é pra se apaixonar os corações Forró no estilo, é a pisadinha romântica demais menino Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Meu parceiro Lucas Teclas Chama menino Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Olha o swing Forró no estilo Olha a pisadinha do VN Estouro Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro, não ama mais ninguém A mulher se esse foi meu bem, me dá uma chance pra mim Investi em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investi em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investi em mim, aposta tudo em mim Pode arrumar as malas, quem mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os sonhos Eu já imaginei a gente num lugar sobre medidas Um homem me copa e eu sou e outra minha Um jardim de amor pra gente cuidar Vem, neném, eu quero só você e mais Ninguém, eu digo se você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, neném, eu quero só você e mais Ninguém, eu digo se você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Pode arrumar as malas e morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os sonhos Já imaginei pra gente num lugar sobre medidas Com um homem me copa e eu sou e outra minha Um jardim de amor pra gente cuidar Vem, neném, eu quero só você e mais Ninguém, eu digo se você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem, neném, eu quero só você e mais Ninguém, eu digo se você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas as vidas E sempre que precisar vou estar aqui E seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você estar sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Vem, neném, sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Vem, neném, sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Para todo o Brasil Divulgou o menino Música 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 E é você que quer amar eternamente Enfrenta todas as barreiras que E é pela frente Vitor, Romeu, Julieta, esse é o nosso amor Eu te amo Pronto e acabou Perdeu a graça, sei lá meu cavalo e pra vaquejada Perdeu o sentido e pra calvogada sem você comigo Em tristeza em tudo que era colorido, hoje tá preto e branco E o meu pobre coração, quebrado e jogado no chão Ele só quer você E é você que quer amar eternamente Enfrenta todas as barreiras que E é pela frente Vitor, Romeu, Julieta, esse é o nosso amor Eu te amo Pronto e acabou Perdeu a graça, sei lá meu cavalo e pra vaquejada Perdeu o sentido e pra calvogada sem você comigo Em tristeza em tudo que era colorido, hoje tá preto e branco E o meu pobre coração, quebrado e jogado no chão Ele só quer você E o meu pobre coração, quebrado e jogado no chão E o meu pobre coração, quebrado e jogado no chão